Pai! Até que você lutou bem para um mero humano. Por isso vou lhe dar uma recompensa. O quê? Mas o que será que está acontecendo aqui? Espera, mas o quê? Seu cabelo... mudou de cor. Veja bem esta cor. Você não acha linda? Se eu fosse dar um nome como vocês costumam fazer, seria... Rosé. É isso. O Super Saiyajin Rosé. Super Saiyajin Rosé? Finalmente eu consegui ter domínio pleno sobre todo o seu poder, Son Goku. Son Goku devia se alegrar. Afinal, será graças a mim que você conseguirá atingir o apogeu da beleza. Mas que papo maluco. Não estou entendendo nada do que você está falando. Você realmente não passa de um mortal. Entender a nobreza das palavras que profiro está muito além da sua capacidade. Minhas aspirações e minha beleza. Sim. Tudo aquilo que compõe este meu ser... Tudo é simplesmente majestoso. Esse cara aí não bate bem das ideias. Ei, Black! Hum? Com quem... Eu vou te ver de você.